E aí, galera, foi o Pira, e nesse vídeo eu vou estar usando uma arma aí que foi um pouco esquecida, né? Com a chegada da M2, com o buff da AK-47, C-58 também estando muito boa. Ela foi esquecendo aí no meta, mas acabei usando ela de uma maneira diferente aí, vocês vão ver. E ela ficou muito boa. Então, galera, bora lá pro vídeo. Bom, galera, a arma que eu queria mostrar pra vocês aqui é a R-7, só com uma maneira um pouco diferente, como vocês estão vendo. Com a chegada da M2, C-58, a MG também estando muito forte, a AK-47 já foi muito esquecida aí no meta. Continua muito boa. Obviamente aqui eu estou usando um pouco diferente, né? Se fosse um monolítico, range FSS quando o comando, carregador de 50 projétis e fita da linha de granulada, eu poderia estar usando uma lente, não usei dessa vez, mas na maior parte das vezes eu estou usando. Mas esse é o modo eu acho que eu estava usando. Se quando eu estava usando uma faca, muitas vezes eu uso ela. Principalmente no Iron Trial, eu estou usando uma faca. Agora esse é o vídeo, espero que vocês gostem. Uma gameplay de 26 kills aí pra vocês. Espero que vocês gostem da gameplay. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, vou mostrar uma nova dose aqui pra vocês. E uma gameplay boa aí, de fundo. Se inscrevam no canal, muito obrigado pra assistir e bora lá pro gameplay. Se inscrevam no canal, muito obrigado. E aí, muito obrigado. Na casinha do lado Aqui, aqui É mais de mim Já viram, já viram a gente A gente não pode A gente O outro Atrás, atrás, onde a gente vê E o máximo aqui Nossa, não escudo E aí? Que é comigo? Lá embaixo, fora 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 Fico ligado ao ponto também Escudo de radar Sem escudo Tem que ter que Sim, já sei, botar carro Esse cara aqui é sobre o meu rapel, eu acho O que você fez, bigode? Tomou pro gás Ah mano, foi mal aí Tem dois debaixo Debaixo, sem vida São dois, né? Eu não posso avançar, peraí Snap, é melhor que eu venho Tô roubando aqui, peraí Dois, sem vida Como é que esses caras subiram, velho? Ih, tem um cara perto, eu acho Tem um cara lá em cima Tem um aqui, ali Tem um, deraiga, deraiga Peguei aqui Peraí, peraí, tô tomando aqui Tem um cara lá, deraiga, tá? Perto Eu cuido aqui de dentro Em cima, em cima, em cima, em cima Tem dois, tem dois Aqui, vira, na frente aqui Deixa ele sem vida, velho Tá atrás do murinho, tá na head glitch Tá fechando aí Vou tentar aí, te ajudar aí O que você acha? O que você acha? Tem um São três Cara, fiquei, fiquei Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Tá rushando pra isso aqui Uma pira, é isso? Vamos olhar Aqui, pira, correndo aqui do seu lado Tá bom, deixa ele, deixa ele Vou correr com ele Ele vai morrer pro gás Quanto? Quanto? Fica aqui, bigode Bigode, bigode aí Boa Ando pra frente, ando pra frente Deixa os caras se matarem aí, velho E do nosso, do meu lado, direito? Na frente, na frente de vocês Atrás Atrás não, filho Não, não, não Não, não Ele veio na esquerda Total, full esquerda Tá na minha frente, aí Vê, vê, vê Dois caras, três caras Três caras, três caras Bebem um Bigode, pega aqui Tem caixa munição, não precisa, não, né? Eu vou zame, eu vou zame 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 Na direita, minha direita Aqui dentro, aqui dentro Onde está? Onde está? Tem que fazer aí, ó Tu me enlendete, tu me enlendete Tem zapa ali direita, tem zapa ali direita Cuidado Amém, minha direita Tem que fazer aí, minha direita Tem que fazer aí, minha direita Tem que fazer aí, minha direita Um zame aqui na esquerda Cara, você tem que focar Tô sem detecimento Eu não to focado nele não Um tiro aqui comigo Do meu lado O cara veio no gato Tudo bem Levei alt-gant 3 cara Cuidado Puxou aqui Tá puxando Adivine Não 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 Eu não passei Eu não passei Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu quase matei os dois 10% Vamos ver dois Tô lendo pra direita Eu ignoro Os dois Dois Calma Dois Nossa Ai Seis Seis Porra Tira longe tudo isso Caralho Esse final ai Todo mundo dentro de uma hora Booster dentro de uma porra de um avião Tira там Tira lá Tira lá Tira lá Tira lá Transcrição e Legendas Pedro Negri